TITULOS UNIFORMOS TITULOS UNIFORMES é um título padronizado, convencional, atribuído a obras muito conhecidas, divulgadas em diversos idiomas, cujos títulos principais variam nas suas diferentes edições. Vale ressaltar que, sobre títulos uniformes, nós vamos encontrar orientações na regra 25 do Código de Catalogação Anglo-Americano ACR2. TITULOS UNIFORMES proporcionam meios para reunir, em um só lugar do catálogo, todas as entradas de uma obra, com apresentações diferentes, em edições, tradições, etc. Dessa obra, sobre vários títulos. Proporciona também, identificar uma obra, quando o título pelo qual é conhecida, difere do título principal, do item que está sendo catalogado. Os títulos uniformes proporcionam, ainda, meios para fazer diferença entre duas ou mais obras publicadas sob o mesmo título, visando uma ordenação mais lógica e funcional desses cabeçalhos em um catálogo. São exemplos de tipos de documentos indicados para uso de um título uniforme, manuscritos, incunábulos. O que é um incunábulo, né? São livros publicados de 1450 a 1500. Trata-se de livros que imitavam manuscritos. São exemplos, ainda, leis, etc. Tratados, sagradas escrituras, obras, litúdios, musicais e literárias, comunicações oficiais de papas. Por exemplo, gente, nós temos a Bíblia, coletâneas de leis, as próprias leis, como Constituição Federal, né? Vamos ver cada um desses exemplos. Na regra 25.5, acréscimos ao título uniforme. Acrescenta ao título uniforme, entre parênteses, palavra ou palavras explicativas apropriadas, frase ou outra designação, a fim de distribuir um título usado como cabeçalho ou títulos uniformes idênticos. Por exemplo, a Constituição Federal. Tenho aqui o exemplo de uma Constituição. observa aqui, na capa, ela está Constituição da República Federativa do Brasil. Nós vemos lá na regra 24 que República Federativa do Brasil sai, vai ficar apenas Brasil, né? Enquanto entrada do país, que é o nome geográfico e o título uniforme, que aqui no caso é a Constituição e o ano, 1988. Observa que o autor aqui, né? O autor em quantidade seria o Brasil. Temos aqui um espaçamento considerando um catálogo manual, apenas para a gente entender, compreender como funciona. E aqui tem toda uma questão de número de letras, tal, que na quarta, no caso de título uniforme, vem a palavra Constituição, entre parênteses, o ano dessa Constituição e fecha colchetes. Então, a Constituição e o parênteses com o ano fica entre colchetes. O que cai, né, dentro, quando você vai fazer a colocação via marque. No formato Marques, 110 aqui, então, autor e entidade, nós colocamos aqui o Brasil. No 240, que significa título uniforme, nós temos a Constituição, de 1988. Então, aqui o pochete sai. Seguindo esse mesmo exemplo, nós temos o Código de Processo Civil. Aí, aqui, o que vai diferenciar um código do outro, nesse exemplo, é o ano de publicação. Então, ele continua seguindo aqui o modelo do pochete, né, e aqui no Mark, ele não aparece. No 240. Na regra 25.15, leis etc, formas de cabeçalho, título uniforme, traz algumas situações de estabelecimento desse título uniforme. Agora, vamos pensar. Nós temos aqui um documento com a coletânea de leis. Essa publicação traz, então, várias leis em uma única publicação. Nesse caso, é usada a expressão leis etc, como subcabeçalho da jurisdição governada. Por essas leis. Para coletâneas completas ou parciais de atos legislativos que não sejam compilação sobre um assunto específico. Então, ou seja, eu tenho uma publicação com várias leis, ou seja, uma coletânea de leis. E aí, o título uniforme cai sobre leis etc. Brasil é o nosso autor entidade aqui, né, que é a jurisdição governada. E, entre colchetes, aparece, então, leis etc. Aí, quando entra no título da obra, é o título normal. Coletânea das leis do Brasil e assim por diante. Agora, mais atenção na questão, por exemplo, se nós estamos tratando aqui de leis nacionais, estaduais, municipais. Porque aí vai modificar a forma aqui da jurisdição. Aqui, ó. Aqui nós temos Brasil. Aqui embaixo nós já temos São Paulo enquanto Estado. Leis etc. Que trata, então, de uma coleção das leis do Estado no período do governo tal, tal. E aí continua o título do jeito que aparece na folha de rosto dessa publicação. Agora, eu tenho uma publicação de uma lei específica. Por exemplo, a lei de falência. Aí, nesse caso, eu não vou dar entrada para leis etc. Se eu estou tratando de uma única lei, a entrada é pelo nome dessa lei. Dei a entrada pelo nome da lei. Nesse caso, lei de falência, 1945. Outra publicação que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem com o nome dessa lei. Estatuto da Criança e do Adolescente, entre parênteses, 1990. Então, só para diferenciar leis etc. de lei individual. Se eu tenho uma coletânea de várias leis, não tem como eu dar um nome para cada uma dessas leis. Então, vamos atribuir um título coletivo a todas elas, que é chamado de título uniforme. Vamos manter organizado no catálogo da biblioteca como leis etc. Agora, quando eu tenho uma publicação que trata só de uma lei, a entrada é pelo nome dessa lei. E o ano da publicação dessa lei. Regras 25.2b fala que não use título uniforme para uma apresentação de uma obra na mesma língua, que seja apenas uma revisão ou atualização da obra original. Relacione as edições não agrupadas por títulos uniformes através de uma nota. Então, é o caso só de fazer uma nota. Na regra 25.2c, omita um artigo inicial do título uniforme, a não ser que o artigo faça parte integrante do nome da pessoa ou do lugar. E a entrada seja esse artigo. É o caso que nós vimos lá na regra 24 e o artigo nós vamos cortar. Assim como nós cortamos também palavras comerciais, limitada, SA e tal. Na regra 25.4b, trata de obras gregas, clássicas e bizantinas publicadas até 1453, que é o caso da República de Platão. Faça a entrada para obras gregas, clássicas e bizantinas pelo seu título consagrado em português. Se não há um título em português, use em latim e como última opção em grego, justamente pela dificuldade de acesso, de interpretação. Essa obra, eu tentei trazer aqui uma imagem, mas ela tem as mais diferentes. Então, eu peguei a de um ano de publicação mais antigo, para exemplificar para vocês. Então, o que nós fizemos aqui? Nós trouxemos o autor, a entrada pelo nome do autor. E entre colchetes aqui, nós temos então o título uniforme, que é a República. Tiramos o artigo e ficou República. E quando se trata de obras anônimas? Obras anônimas, não escritas em grego e nem no latim, produzidos antes de 1501, devem ter a entrada pelo título consagrado em português. O exemplo mais comum que a gente vê por aí nos códigos é esse, as mil e uma noites. A entrada, então, aqui pelo título, né? E como ela está aqui no consagrado em português, vem o idioma na frente em português. E aí, quando você vai fazer a entrada do título aqui, aí entra aqui no 130. No caso do formato Mark e o idioma também, que é o L, né? Aqui no cubicampo L. E nós vamos colocar o idioma. Regra 25.5 C. Língua. Acrescente ao título uniforme, designação do idioma. Se o conteúdo linguístico do item está sendo catalogado por diferente do original, por exemplo, uma tradução, um filme, um filme dublado, anteponha um ponto ao nome da língua. Um filme cinematográfico com legenda não se faz acréscimo. Aí, aqui embaixo, nós temos um exemplo, ó. O tipo, o idioma dele. Aí, debaixo, aqui, colocou um filme italiano dublado em inglês. Quando essa obra estiver em três ou mais idiomas, nós vamos só colocar aquele poligógico aqui na frente do título. É no caso do manual. Títulos coletivos com termos indicativos da extensão. Termos indicativos da extensão da obra de uma pessoa, né? Se essa obra for completa, por exemplo, nós trouxemos aqui Carlos do irmão de Andrade, então nós vamos utilizar o título uniforme utilizando a expressão obras. Agora, se tiver só algumas seleções, o termo adotado é seleções. Então, a entrada principal é pelo autor, assim como qualquer outra entrada de uma obra comum, né? De autoria. Aqui, nós vamos dar entrada pelo nome do autor e o termo indicativo da extensão, se for completa, vamos escrever obras. Se não for completa, tiver algumas seleções, é o termo seleções mesmo. Escrituras sagradas, no caso da Bíblia, se você tiver catalogando aqui o Antigo Testamento, você vai colocar na frente da Bíblia, da palavra Bíblia, o A e o T. Que significa Antigo Testamento. Se for Novo Testamento, o N e o T e o Caderno. Livro, né? O termo correto de dizer. Comunicações oficiais de papas. Sempre igreja católica, papa, o período. Nesse caso, gente, o termo correto que a gente fala, então, é papado, né? Que seria mais próximo do exemplo do governador que nós vimos lá atrás, né? Que esse papa é eleito aí pelo colégio dos cardeais, né? O seu cargo eclesiático é chamado de papado. Então, é exatamente isso mesmo que a gente, o termo, nós temos que adotar. Então, aqui, ó, é o período do papado e o nome. O título uniforme vem embaixo. Então, é isso, gente. Como considerações finais, vamos manter essa consideração de que uma definição controlada de ponto de acesso vai nos garantir a recuperação satisfatória da informação. E que esse controle de autoridade elimina ambiguidade, controla variações na grafia de nomes das pessoas, de títulos, instituições e permite que o catálogo possa dialogar com outros dados distribuídos na web. Além de inúmeras outras facilidades que nós teremos para recuperar a informação desses documentos no catálogo das bibliotecas. Então, é isso. Mais uma vez, referências que nós utilizamos para elaborar esse conjunto de aulas dessa semana. Dúvidas, pedimos que vá ao fórum de tira dúvidas e deixe lá registrado a sua dúvida que nós vamos conversar com vocês, tirar essas dúvidas. Tá bom? Eu fico mais uma vez à disposição de vocês e continuem nos acompanhando para ver as atividades que nós vamos, então, executar nessa semana. Até mais!